Galera, sejam bem-vindos ao episódio 14 do nosso sério de Last Day. Galera, eu já gravei o episódio 14, só que aí o que aconteceu, galera? Dei uma falha ao enviar o episódio 14. Então, o episódio 14 eu tô gravando agora. Então, galera, é isso aí, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. E, ó, no episódio 14 que deu falha, né, na enviação, pra enviar, o que aconteceu? Eu cresci meus cachorros, galera. Quer dizer, eu cruzei meus cachorros, galera. Eles tiveram um filhote, né, tiveram um filhote. O que eu fiz, galera? Eu gravei, só que aí não deu, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês, meus crescidos. Mas eu primeiro tenho que morrer aqui, ó. Vou morrer, galera, porque tô com sede e eu não tenho nem água ali direito, mano. Não tenho nem água. Galera, renasci aqui. E, ó... Esse vizinho aí, viu, velho? Essa música aí é do vizinho, mano. Fica toda hora ali. Ó, galera, peraí. Galera, eu quero ir pra uma zona. É, galera, eu quero ir pra uma zona. Então, eu, quando eu... Eu vou, galera... Ó, aqui, ó. Tem aqui ainda comida. Ó, aqui, meu filhote, galera. Tá crescendo. Quatro horas ainda de comida. Então, vai ficar bem de boa, né? Porque... Quatro horas de comida, né? Então, não vai acabar, né? Mas, mesmo assim, né, galera? Mesmo assim, vai ter que ficar aqui e esperar isso crescer. Tá aqui o cara. E, ó... É, deixa eu ver aqui, mano. Peraí. Meu corpo. Cadê meu corpo? Olha aí meu corpo, velho. Meu corpo tá bem aqui. Eu morri aqui, ó. Pega aqui. E, galera, hoje, galera, eu queria, como eu falei, ir para a floresta. Mas, não, eu vou completar uma missão. Eu vou lá no calcaro, galera. Pedreira de calcaro é uma coisa assim. Eu vou levar aqui o quê? Eu vou levar, né? Como é o meu nome? Esqueci. Eu vou sem armadura, né? Porque a gente economizou um pouquinho. Eu vou levar aqui a picareta. Vou pegar umas coisas lá. Duas picaretas, porque nós precisamos. Eu vou com essa arma aqui mesmo. E só vou pegar umas cenouras. Só para a missão. Beleza? Então, chegando lá, eu volto com vocês. Beleza? Tchau, tchau. Primeiro, galera, eu vou falar aqui com meus cachorros. Ai, cachorro. Não, não, não. Não sai do mapa, não, mano. Você está doido? Aquele quadricóptero está aqui ainda. E, ó, cadê os outros cachorros, hein? Só está tu aí, é? Acho que só está tu mesmo, né? Beleza. Vem cá. Vem cá. Vem cá, cara. Vem cá. Ah, aí, né? Voltou. Beleza. Vem cá. Ó, seguinte. Cuida do teu... Cuida do filhote, beleza? Cuida do filhote. E também, fica aí de boa, beleza? Fica aí de boa. Cuida aí do filhote. Faz ele crescer. Eu estou falando com o cachorro do jogo, galera. Sou doido. Mas, é isso aí. Galera, chega aqui. Ó, mano. As coisas por aqui é meio diferente o loot, ó. Que é o loot, galera. É meio diferente, ó. Só uma caveira. Cogumelo, cara. É, cogumelo é combustível. E, ó. Do cinzento. Já era. Pega esses negócios aqui. Mais um loot. Aqui, cheio de loot, hein, galera? Cheio de loot, ó. Olha o tanque de loot. Muito bom. Aqui, ó. Cartão A, hein, mano? Cartão de acesso A. Cartão de acesso comum para a casa natal. Falou, casada por perto. Beleza, cara. Tô nem aí pra invadir essa casa mata ainda, né, mano? Ainda tá muito fraco. Muito fraco. Tem certeza que se a gente for uma casa mata, a gente é morto, né, mano? É óbvio. Mais um lobo. Mano, aqui tem um monte de lobo, hein, galera? Agora que eu percebi isso. Um monte de lobo tem aqui. Ah, agora veio zumbi. Tchau. Pronto. Eu quero pegar a pedra, galera. Pedra. Também. Já abri. Vamos caçar esse cara aqui, ó. Esse viado. Aqui, ó. Mano, tem um bicho vindo aqui, galera. Minha Tazaná, minha vida. Aqui, ó. Ô safado, vem cá, vem. Vem cá. Vou espantar as minhas presas, galera. Vou espantar as minhas presas. Sai aqui. Aí. Vamos lá. Preciso de carne. Eu preciso de carne. Preciso de carne pros meus cachorros, mano. Carne pros meus cachorros. Agora eu tenho que vir aqui pra me pegar comida pros meus cachorros. Tão de pedra que tem aqui, galera. É muita pedra, mano. É pedra pra nem vender. Tchau. Mais dois viados aqui, ó. Vamos pegar. Tchau. Opa. Depois eu vou pegar aquele negócio ali. Mais um zumbi. Vem cá. Galera, eu vou ter que cortar, né? O vídeo pra nós. Pronto. Agora, galera, eu tô farmando um pouquinho. Um pouquinho de pedra. Né? Ó. Tchau. Agora eu tô feando isso aqui, ó. Ó, ti soube. Vem que é isso, galera. Eita galera 2 zumbi rápido Subir de nível Subir de nível Galera level 19 né Se não me engano Vamos lá Opa autodidata Você recebe 15% mais de experiência Se você arrombar pessoas 4 vezes mais rápido Você ganha mais 4 de vida Que é isso aqui Ganha mais experiência Pronto Agora vamos pegar aqui Vamos fazer isso aqui Galera mais um zumbi ali Vamos lá Enfrenta ele O objetivo aqui não é formar galera Mas sim pegar comida para os cachorros Então é Eu estou indo atrás desses caras aqui Esses bichinhos Esse bicho aqui Mas eu também quero levar um pouquinho de pedra Fazer algumas coisas Leveu É galera Quebrou minha ferramenta Então eu não vou pegar mais nada Eu vou aprender isso aqui Eu vou aprender isso aqui E ó Então level 19 Lá aqui é level 22 Tudo level 22 Bota de caminhada Tudo level 22 Tapete Não vou aprender não Não tenho pontos Então fazer o que Tem moto ainda para fazer Mas moto a gente não precisa Porque a gente já tem uma moto ali E aí galera Voltar para casa com esses itens mesmo Então é isso aí Eu chego lá e eu falo com vocês Galera Cheguei aqui Vou guardar Vamos lá Logo dar comida para os meus cachorros Aquele cachorro ali Eu botei para ele dar a característica dos pais Galera É 100% de chance Parece que vem Level 2 Quando eu uso level 1 Com level 1 Então isso aqui Eu já sei que vai ser level 2 Categoria 2 E ó Eu estou aqui Rosa É Ainda vai demorar aí Muito para ela crescer Talvez no episódio aí Esse é o episódio 14 Episódio 16 Ela já mostra ela crescendo E ó Eu tenho 16 Coisas ali Agora galera Eu vou fazer Eu não consegui Pegar isso aqui Não Guarda E eu vou Eu vou galera É ó Ó Eu vou Fazer mais pedras Mais essas pedras aqui galera Aqui ó Mais essas pedras Deixa eu terminar aquilo ali Olha eu já estou fazendo Então galera Vamos lá Então galera Foi isso aí O vídeo Para vocês terem gostado Deixa o like Se inscreve no canal E tchau galera